Senhor Presidente, seus vereadores, quem está assistindo pela Uniara, pela internet, eu gostaria de iniciar minha palavra com uma audiência que foi feita dia 2, quarta-feira, nessa casa, a audiência pública hoje se discutiu o turismo municipal que ambregeu a Prefeitura, a Morada, Turismo e o Conselho Municipal. Fizeram parte aqui o Manuel de Araújo, que é o diretor da Morada do Sol, o diríssimo doutor Raul de Melo Franco, promotor de justiça da comarca de Araraquara, José Carlos Pascual Cardoso, presidente dos Senhores, Théo Brastifich, presidente de Abatur, o vice-prefeito Damiano Neto, Ana Lúcia de Oliveira, gerente de comércio, turismo e prestação de servida a Morada do Sol. O resultado foi excelente. A participação dos senhores e colegas vereadores foi um debate muito bom. E o resultado, no final, foi o TAC, Termo de Ajuste de Conduta, proposto pelo promotor e assinado pelas partes, onde os diretores da Morada do Sol, participações, se comprometeram a apresentar mensalmente todas as atividades, resultado financeiro administrativo à população de Araraquara. Essa audiência foi promovida por esse vereador José Carlos Borsani e também o presidente da Câmara, Gerson Iachuda. Queria também agora falar sobre um terreno Gerson da Farmácia, atrás da Praça do Carmo. É esse chique que eu quero resolver. Tenho recebido muitas reclamações no meu gabinete, telefone diariamente. Quando era secretário da Associação Social, eu fui muitas vezes, é um terreno praticamente abandonado, na esquina da Avenida 15 de Novembro, com a Rua Lubanesa. Hoje, o que acontece? Inclusive, por coincidência, quando eu estava lá dentro do terreno, chegou o vice-presidente, o presidente dessa casa, passando de moto, viu o carro lá, foi ver o que estava acontecendo. Calamidade. Todos aqueles moradores em volta tiveram dengue. Com certeza não, certeza absoluta, que nem o Paulo Landim. É, certeza, doentio, nervoso, a padaria da esquina, falou que não aguenta mais. E eu, quando estava lá, apareceu desocupado da praça. Inclusive, veio falar comigo, o Jefferson veio falar, ouviu, por santo tem que arrumar emprego, que hoje eu toçarei da pingaiada. Nunca vai conseguir. Aí, o que acontece? Essa é a Praça do Carmo. Tenente, você acompanhou muitas vezes. Desocupava a Praça do Carmo. Hoje, eles estão com panela de pressão cozinhando, tomando banho na Praça do Carmo. A mangueira lá que eles arrumaram, toma banho atrás da igreja. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Ele viu falar o diabo para o rapaz. Então, pessoal, nós temos, sim, que determinação, polícia militar, guarda municipal, social, centro pop, casa transitória, vão mobilizar. Não pode a Praça do Carmo continuar daquela maneira. Esse terreno aqui, você pode ter certeza, Jefferson, vou ficar em cima. que isso aqui está uma novela, faz 20 anos, 30 anos, não sabe de quem é, ninguém paga. Prefeitura, o jurídico tem que tomar uma posição. Eu quero cumprimentar o coronel Prado, o coronel Robson, que assumiu, e fiz questão de todos os colegas dessa casa assinar, porque dois merecedor, dois coronéis aí que trabalharam. O Robson, novamente, eu acompanhei o Robson desde o seu início de vida. Então, é o seu valor desse moço. Queria também falar para vocês, vocês já viram falar de uma galeria que chama-se AP, aqui na Via Expressa, quando começa Allan Kardec, subir daquele balão depois da 7 de setembro. Tem uma galeria que vários comerciantes. No fundo dessa galeria, tem isso daí que vocês estão vendo. O cara teve, em começo, de pegar uns tijolos, fazer um barraco, uma mulher grávida e um senhor morando lá. Dormem até as 9 horas, depois vão pedir, vão atrás de todos vizinhos para arrecadar. Pessoal, não quero, como gestor do social, eu não permitia isso. E hoje eu fiz um requerimento, mandei avisar, quero ver o que fizeram, o que resolveram. Isso daí é um abuso. A Laquara não pode ir lá, é o caminho. E pior, vou mostrar outra coisa. Se subindo, isso é bloco de tijolo que vocês estão vendo aí, subindo Allan Kardec, logo no início, vocês vão ver uma lixeira. Essa lixeira deve ter uns 3 metros. A carniça dessa lixeira. Eu fui sábado, 7 horas da noite. E hoje eu voltei lá. Cadê a vigilância sanitária? Passam de lá agora, vê se vocês conseguem passar com o vidro aberto do carro. E lá, é caminho de uma infinidade de pessoas. Olha aqui, dá uma olhada. Eles passam, jogam. E me segundo, me informaram, não sei se é verdade, é a lixeira da galeria. Que coloca o lixo aí. Isso aí tem que ser limpo diariamente. Eu não sei se é ou não, mas uma lixeira que fica ao lado, todo mundo vai lá usar. Disseram que jogaram cachorro lá, morto, resto de comida. E você sabe que a vizinhança abusa quem passa de lá. Então, uma carniça. É aí, no centro da cidade. Vocês vão lá e dão uma olhada. Nós também fomos xingados, os vereadores, pela rede social da semana passada. Senhor presidente, bem rápido. Para um parque de diversão aqui, do lado do Sesc. Se é para montar um parque de diversão, montar um circo, qualquer coisa, você tem que ir na prefeitura, falar na postura, recorrer, pegar o vará, ir no corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro vai lá no local. Aí, o que aconteceu? Um brinquedo, saiu uma parte lá, que foi um erro do funcionário, funcionário. E essa casa foi xingada na função, porque onde estão os vereadores? Nós estamos aqui para fazer lei e fiscalizar. Eu não soube, quando uma mulher me citou lá, eu falei, eu não tenho obrigação de ir lá. Eu tenho obrigação de cobrar o poder público. E eu fui lá, não aconteceu nada demais. Nada demais. Então, nessa casa, precisa tomar cuidado, quando alguém vem pedir para você quebrar o galho, botar um circo, um parquinho de diversão, nos cantos da cidade, a responsabilidade passa para você. Joga para o corpo de bombeiro e joga para a postura da prefeitura, que tem legislação para tudo. Obrigado. E quero cumprimentar as mães, no domingo, a minha esposa, minhas filhas, que são mães, e também todos vocês, todas as suas mães, e as mães da Araguara. Obrigado. 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 Obrigado.